Super Cine, oferecimento Centoshiba, 50 meses de garantia em TVs, só Centoshiba tem. Neste domingão tem a participação do padre Marcelo Rossi, fazendo a galera vibrar com muita música e emoção. Tem também a comovente história de vida de Marcos Vinícius, o jovem que encantou o Brasil no programa Fama. No que se vira nos 30 vão rolar altas surpresas e tem gente que vai dar um novo show de energia. A diversão toma conta do pedaço com as mais loucas videocassetadas. E fique ligado, porque você vai poder votar e escolher os melhores do ano. A turma que brilhou na tela da Globo em 2002, neste domingo, 6 da tarde, Domingão do Faustão. Estamos no horário de verão, acerte o seu relógio. Eu estou impressionado, olha quanto empresário que tem aqui. Não, eles não estão aqui, eles já estão no escritório, aqui é a internet, no banco para empresas. Olha lá, olha ali aquele arquiteto. Ele faz tudo aqui, o cliente perdeu o boleto, ele emitiu outro online. Ó, já recebeu. Ali, ali, não é a dona daquela rede de magazinos? Fazendo a folha de pagamento. Olha que fácil, avançada, né? Demais. Unibanco, o único 30 horas com a sua empresa. A gente podia abrir um negócio, hein? É, e com um site desse a gente ia ser líder de mercado, ações na bolsa. Foi na década de 50, cresci numa área perigosa do centro da cidade. Os filmes que escolhi fazer, refletem a vida que eu tive. E o meu caminho não foi fácil. Talvez eu tenha se derrubado algumas vezes, mas de alguma forma sempre me ergui. Por sorte, a vida é como um filme. A gente sempre tem mais que uma chance. Keep Walking, Johnny Walker. A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues, agora em DVD. Dois DVDs com 40 episódios. Entrevista exclusiva com Nelson Rodrigues. Documentário. Ensaiano. Making of. Depoimentos de personalidades. Os personagens imortais de Nelson Rodrigues, nesta série premiada. Nem todas as mulheres gostam de apanhar. Só as normais. As neuróticas reagem. Mas o homem não gosta de bater. A Vida Como Ela É. Em DVD, som livre. Neste Domingo Maior, tem Brandon Lee arrepiando. E ele vai encarar sozinho uma perigosa quadrilha de traficantes. Rajada de fogo. Uma aventura alucinante esquentando o seu Domingo Maior.